O caso aqui é no mínimo curioso, é que a igreja da Paz ou Paz Church, como ela é oficialmente conhecida, fica aqui na Castelo Branco, bem próximo às obras da Via Norte. O estacionamento fica à frente da igreja, você vai acompanhar nas imagens a situação que ficou aqui. Metade do estacionamento, que eram cerca de quatro lotes, já haviam sido doados pela igreja para que o pessoal pudesse manobrar as máquinas, fazer o trabalho e terminar o serviço da Via Norte. Mas, há poucos dias, eles começaram a invadir a outra parte do terreno, onde ainda está sendo usado pela igreja, que tem cerca de 500 famílias fiéis e que todos os finais de semana, ou praticamente todas as semanas, têm seus encontros religiosos e precisam do estacionamento. O pastor Fábio está aqui comigo, vai falar comigo a respeito do assunto. O pastor é uma situação que ficou chato, né? Porque, de repente, o senhor conversou com o pessoal da obra, fez tudo direitinho, mas, infelizmente, eles acabaram levando a sua caminhonete. O que acontece? Hoje, eu vim aqui para impedir de que eles avançassem. Porque, pela imagem que vocês vão mostrar ali, vocês vão ver que eles estavam manobrando em cima do estacionamento e, domingo, agora, eu tenho pessoas que vão vir para a igreja, pisar onde? No barro, para poder entrar para dentro da igreja. Então, sim, no mínimo, eu precisaria do apoio público. Eu consultei, inclusive, fui atrás do secretário de obras, que, infelizmente, não me atendeu como precisaria, porque eu pedi para que ele viesse em loco e ver a situação. A única solução que eu achei, diante de tudo o que estava acontecendo, foi fazer um protesto. O protesto foi colocar a caminhonete na parte onde eles estariam entrando para manobrar no estacionamento. Exatamente. Então, esse foi o meu protesto. Coloquei ali e, aí, o que foi que aconteceu? Vieram e guincharam minha caminhonete. Então, assim, eu, hoje, posso perceber uma coisa. Infelizmente, nós, como cidadão de bem, estamos a mercer dessa situação. Eu fico revoltado, porque eu vejo, assim, com tanta clareza, que hoje, infelizmente, há uma injustiça. Porque a forma que foi feita aqui de se invadir um terreno, de tentar entrar... Ninguém veio conversar comigo para dizer assim, olha, fica tranquilo, nós vamos organizar o terreno para você, vamos deixar tudo em ordem novamente. Porque se tivesse tido um acordo assim, não teria problema nenhum. Nós estamos aqui para ajudar. Nós somos uma comunidade. Agora, precisa ter respeito. No mínimo, precisa ter respeito com relação a isso. Eu, assim, queria dizer para todas as autoridades, vereadores, prefeitos, seja quem for, quem for responsável por essa situação, que me procure, para que a gente possa resolver. Minha caminhonete foi guinchada. O estacionamento está aí da forma que está. Domingo, eu preciso ter solução. Eu vou fazer o quê? Fechar a via pública agora, para eu poder estacionar os carros na via pública? Alguma coisa precisa acontecer. Quer dizer, o senhor está disposto a qualquer acordo? Claro, eu nunca tive condições de querer dificultar nada. Agora, eu tenho documentos, claro, da alocação do terreno. Eu pago aluguel. A prefeitura não me dá um estacionamento. Eu pago aluguel. Esse terreno que eles estão manobrando aqui, que foi feito toda essa bagunça, que quebraram todas as cercas, é particular. Esse terreno não é da prefeitura, ele é locado por nós. Eu pago aluguel desse terreno para me dar conforto para a comunidade. Agora, uma vez que é me tirado esse conforto, infelizmente, o que acontece? Há uma dificuldade, porque a passarela que eu tenho aqui de acesso, eles quebraram. Você pode ver lá. Aqueles tijolos que estão soltos lá, é uma passarela, que eles acabaram quebrando. E sabe o que aconteceu? Agora mesmo, conversando com um dos encarregados aqui da obra, que eu fui falar para ele, olha, daqui para cá, vocês agora, já que prenderam minha caminhonete, agora não vão passar mais, porque agora vão ter que me prender. Porque, no mínimo, eu tenho que trazer segurança para a minha casa. Ou tem esse respeito, ou não tem. A pergunta que eu faria é, você deixaria que alguém entrasse dentro da sua casa e fizesse qualquer bagunça, sem que você tomasse uma providência? Eu estou, no mínimo, tomando uma providência.